E a gente segue falando de economia aqui porque hoje o IBGE divulgou a prévia da inflação para janeiro e o índice mostra uma desaceleração do reajuste de preços no país. Mas quem tem os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que volta ao vivo do Palácio Planalto. Gabi, eu te dei boa noite aquela hora, mas felizmente você ficou aí para atualizar a gente sobre mais este assunto. Afinal, é algo que impacta no bolso de todos nós, não é? Sim, Roberto, impacta e é importante a gente passar essa informação, por isso eu continuei aqui no Palácio do Planalto. Olha, Roberto, o índice de preços ao consumidor amplo, 15, conhecido como uma prévia da inflação oficial, em janeiro desacelerou a 0,31% após marcar aí 0,40% em dezembro de 2023. Esse novo resultado surpreendeu analistas do mercado financeiro e ficou abaixo das estimativas. A taxa de 0,31% é a menor para janeiro em cinco anos, ou seja, desde 2019, período pré-pandemia. E, de acordo com o IBGE, o IPCA 15 também desacelerou no acumulado de 12 meses. Nesse recorte, a alta dos preços atingiu 4,47% até janeiro, após um avanço de 4,72% até dezembro. E, olha, dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, sete tiveram alta em janeiro. O destaque foi para alimentação e bebidas, que subiu 1,53% no mês, e é um grupo que acaba tendo forte peso no bolso do consumidor brasileiro. A gente lembra que, tradicionalmente, a inflação desses alimentos costuma ganhar força neste período por conta das condições climáticas desfavoráveis para a agropecuária. E, nos últimos meses, o Brasil atravessou episódios extremos, como ondas de calor no sudeste, seca no norte e tempestades no sul. O país vive os reflexos do El Ninho e esse fenômeno climático tende a pressionar ainda mais os preços dos alimentos este ano, após uma trégua registrada pelos produtos em 2023. Por outro lado, o grupo de transportes ajudou a segurar o resultado do IPCA 15 com deflação de 1,13% em janeiro. E esse resultado influenciado principalmente pela queda de preços das passagens aéreas. Os combustíveis também apresentaram recuo de preços de 0,63% com quedas no etanol, óleo diesel e gasolina. Volto com você, Roberto. Muito bom. Gabriela, muito obrigado. E agora sim, boa noite, ótimo fim de semana, viu?